Minha gente, ontem a minha irmã fez umas pamonhas, mas minha mãe é feita na palha do milho, olha só. Vou tomar café da manhã com ela. Ela é feita com cravo, né, Gabriela? Uhum. Olha só, que delícia. Que delícia. Olá, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar o meu dia pra vocês. Daqui a pouco eu vou lá em Itaparca, porque a gente vai botar o feijão que a gente pegou da roça. Tá lá um monte de feijão, então nós vamos colocar no sol. Porque daqui a pouquinho o trator vem pra tirar a casca do feijão, né? Então nós vamos ajudar lá. Minha gente, o papai já tirou o feijão que tinha aqui, também tinha feijão lá dentro de casa também. E já tá aqui o saco preparado. Olha só. Porque tem que levar um solzinho pra ficar melhor de tirar a casca. Aí, daqui a pouco o trator tá vindo pra desbuiar, né, mãe? Uhum. Só que o papai tinha que espalhar mais, né? Uhum. Uhum. Tchau. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA